O pastor Flávio Amaral se pronuncia após fala de Lula, que provocou indignação nos cristãos do Brasil. Flávio Amaral expõe que ele foi gerado num abuso que sua mãe, com apenas 13 anos, sofreu. Eu quero dizer ao presidente do país, o presidente escolhido nesse país, eu não sou um monstro, não sou, apesar de também ter vindo desta maneira, desta forma tão abusiva e violenta, hoje a minha vida é uma árvore frutíferas, é uma árvore que dá muitos frutos. Não acredito que um crime justifica outro crime, não é porque a pessoa sofreu um desses abusos que ela tem que... Ai daquele que toca no sangue dos inocentes, ai daquele que toca nos pequeninos. E eu não vou aqui entrar em detalhes por causa dos seus argumentos chulos, se é antes dos 22 semanas ou depois das 22 semanas, não, isso não importa. Desde que a criança foi gerada e ainda é um feto no ventre de sua mãe, é uma vida. E ela tem o direito de viver, sim. Nem eu, nem você e nem ninguém tem o direito de tirar e tocar em uma vida. Monstro não, querido. É uma criança, é um bebê que está ali dentro. Eu pareço monstro? Não, eu não sou. É claro que as maldições e o mundo e uma vida lançado na rua trouxe um monte de sequelas na minha vida. Abandono, rejeição, tristeza, mas isso não atrapalhou a minha decisão aos 28 anos de sair das ruas, de sair das maldições, de largar o pecado e hoje ser o homem de Deus que eu sou. Bastante rapazes e moças que estão hoje no nosso ministério vieram desses anos e não são monstros de jeito nenhum. Foi infeliz a sua fala que o povo brasileiro venha orar por nossa nação, porque quando o ímpio governa o país, o povo perece. Se você não quer a criança, dê, dê, tem muitas famílias que precisam adotar, dê pra mim, tá? Pode falar comigo que eu adoto. Eu cuido, viu? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. E o meu pai abusou da minha mãe. Então eu nasci... Ela grávida, eu sou fruto de abuso. Ela abusou da minha mãe. E minha mãe tinha 13 anos, meu pai tinha 60. E ele espancava a minha mãe. Peraí, de novo, desculpa. Ela 13 e o seu pai... E o pai 60. Quando ela engravidou. Então ele morreu lá por 63, 64 anos. Eu não cheguei a conhecer o meu pai, não. Pastor Antônio Silva comenta. Eu nasci e não sou um monstro. Minha mãe foi abusada quando tinha 16 anos. Era uma menina lá no interior de Goiás. Assim que a barriga cresceu, os pais dela expulsaram ela de casa. Minha mãezinha me teve sozinha. Quase que na calçada do hospital. Ainda bem que Deus mandou um anjo para fazer o parto. Doutor Geraldo Landó foi socorrê-la. Na época não tinha SUS. Agradeço minha mãezinha de 16 aninhos por não me abortar. Ela fez de tudo para me criar. Mas aos 10 anos, eu já morava nas ruas. Eu lamento muito não ter cuidado dela quando pude sair de lá. O tempo foi mais rápido e a levou para a glória de Deus. Mas eu a honrarei até meu último dia. Eu, meus 16 filhos, meus 26 netos e bisneto. Mãe, no último dia, quando eu estiver diante da presença de Jesus, só queria agradecer a Ele pela vida da Senhora e pela geração que veio da sua tragédia. Nós somos uma grande família que serve a Deus graças ao seu sofrimento. Obrigado, mãe, por não me abortar. Ele gravou um vídeo emocionado. O que aconteceu com a minha mãe foi uma tragédia. O fato dela me abortar ou não, talvez não mudasse nada. E se você não quiser ter esse filho, doe ele, dê ele para alguém. Talvez ele é mais um Antônio que vai mais sofrer, vai ralar. Mas Deus vai cuidar dele, vai zelar dele, vai transformar ele numa nação. Eu estou tendo o privilégio hoje de ver a minha terceira geração com bisneto. Então, se tem uma coisa que me toca é isso. Não mate sonhos, não mate... Eu sei que você vai falar assim, mas como? Eu vou te dizer, Deus cria caminhos que a gente não entende. Eu não estou defendendo o sofrimento, pelo contrário. Que a lei mude, que a pena para a história seja a mais rígida possível. Que ela seja, no mínimo, prisão perpétua. Mas se isso aconteceu... Eu lamento pela minha mãe, mas eu agradeço a ela. Não, amor, tu não apoia isso. Em situação nenhuma. Ah, mas é fruto disso, é fruto daquilo, vai viver com isso. Não, não precisa conviver quando nascer. Ah, mas eu já estou com cinco meses, quatro meses, cara. Mais dois ou três, deixa essa vida dar para alguém, eu tenho certeza. Faz igual a minha mãe fez comigo, dá para um caloceiro na rua. Mas deixa essa pessoa viver. Ah, mas aí o menor vai virar... Eu vivi na rua, eu cometi pequenos crimes. Mas eu vivi, eu estou aqui, como é que eu vou ser contra disso? Então, me desculpa. Esse assunto mexe muito comigo. Quando eu falo lembrando assim, mexe muito comigo. E eu queria te pedir, não apoia isso. A jornalista Fabiola Fernandes escreveu... Gerei de um aborto. Minha filha hoje tem 28 anos e é uma verdadeira benção. E aí, nunca me arrependir de ter escolhido não abortar. Nicolas Ferreira faz um forte desabafo, muito indignado, porque muitos cristãos estão omissos quanto a PL 1904, por medo de serem cancelados. Uma mente renovada por Cristo não pode apoiar crianças inocentes, seja no ventre ou fora dele. Isso, para o cristão, deveria ser uma simples questão. Estamos falando de crianças completamente formadas, com o coração batendo. Crianças que já nascem prematuras nessa mesma época de gestação. O que isso nos mostra? Os cristãos não estão sendo cristãos, porque uma mente renovada por Cristo jamais cairia em tanta desinformação, engano e mentira. E me assusta muito ver que lideranças religiosas, pastores, dedicaram isso aqui de tempo, raros exceções, para poder defender a vida. Olhe, isso não diz respeito a vocês? Pastores, apóstolos, pessoas que dão show praticamente em grandes estádios, que não viam um pio de vocês. E aqui eu não cobro como deputado, mas eu cobro como membro do corpo de Cristo. Onde estão vocês? E qual seria o nosso papel em tudo isso? Seria esclarecer, seria trazer luz, seria ser sal, conservar aquilo que de fato é bom e verdadeiro. E um cristão jamais deveria cair em tantas mentiras assim. E quando nós cristãos começarmos de fato a defender aquilo que é bíblico? O mundo achará loucura? É claro que o mundo achará loucura, mas eu não estou falando do mundo, eu estou falando da igreja. A igreja tem achado loucura o evangelho. Isso para mim não é novidade também. Porque a Bíblia fala que nos últimos tempos isso acontecerá. Em Oséias eu deixava isso bem claro. Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Como diz a Spurgeon, nós não somos o caramelo. O mundo não quer te engolir, ele quer te cuspir. Então uma dica para os trans cristãos. Aquele que se sente cristão, mas não é. Se o mundo não te odeia, algo está errado. E se o mundo te aplaude pelos seus posicionamentos, sabe que você não é um cristão. Nós não somos reconhecidos por quem nos ama, mas por quem nos odeia. E quando nós começarmos a falar que nós defendemos a vida em todos os estágios, independente do que aconteça, o que você vai fazer? Você vai recuar? Você vai fechar o seu Instagram? Você vai mudar de religião? Afinal de contas, é muita pressão para um cristão falso, né? Nós estamos no começo do fim, é o que eu estou sentindo. Porque para algo tão simples, a igreja está sendo tão enganada, é porque de fato está na hora do Senhor voltar. Está na hora do Senhor mostrar de fato quem é quem. Esse desabafo aqui não é de um deputado. Esse desabafo aqui é de um cristão que tem erros, falhas, e que só está de pé por conta da misericórdia do Senhor. Mas um cristão que entendeu o seu propósito e que jamais, jamais vai retroceder um centímetro que se quer para poder lutar pela verdade bíblica por conta de uma pressão de um coletivo. Palavras sinceras de um coração indignado com a frouxidão e covadia dos falsos cristãos no Brasil.